Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, favoritos do mês de março. Eu não tinha certeza que eu ia fazer esse vídeo, porque na verdade eu não tenho muitos favoritos. Tem muitas coisas que eu estou usando, mas não me convenceram. Tem coisa que eu comecei a usar agora, então não valeria a pena falar. Mas eu consegui reunir aí certas coisas que eu usei nesse mês de março, que eu gostei bastante. Não foi muito, de novo, falar. Tem coisas que eu já tinha... Ai, meu cabelo está rebelde hoje. Tem coisas que eu já tinha já fazia bastante tempo, mas, meu, mês de março usei e ainda gosto, pretendo usar o resto da vida. Enfim, até vir uma coisa melhor. Então tem várias coisinhas. Eu vou explicando um por um pra vocês e vamos que vamos. Eu vou começar com o Clarisonic. O Clarisonic já faz um tempo que eu tenho. Eu usava bastante vezes, durante um tempo, eu usei muito. Depois eu dei uma parada, guardei ele, não usei mais. E daí eu tive uma... Até vou contar isso pra vocês. Eu não ia contar, mas vou contar rapidinho. Eu tive uma alergia com o blush da Mary Kay. Pois é. O blush da Mary Kay me deu uma alergia no rosto. Eu não sei se vocês notaram em algum vídeo. Eu estou meio vermelhinha, assim. Uma partezinha do rosto está meio empipucadinho com o vermelhinho. E me deu alergia. Até eu descobrir que era o blush da Mary Kay, eu comecei... Eu tive que tirar vários produtos que eu estava usando. Fui tirando e vendo a reação da pele. Até quando eu tirei o blush, eu vi que melhorou. Então eu falei, ah, é o blush. Então eu já joguei fora. Tudo que eu tinha, na verdade, eu fiquei meio traumatizada. Então tudo que eu tinha na Mary Kay, eu joguei fora. Eu sei, gente, que é óbvio, porque os produtos são diferentes. Os produtos são diferentes, as fórmulas são diferentes. Mas igual como eu fiquei meio traumatizada, eu acabei não usando mais. Então não vou mais usar a marca. Sabe? Eu nunca tinha tido... Gente, eu usava maquiagem da China. Nunca me deu nenhum problema, sabe? E esse da Mary Kay me deu. Então eu fiquei meio traumatizada. Então por isso que eu vi que ficou meio grossinho. Então ficou um vermelho e ficou meio grosso. Então o que eu fiz? Eu resgatei o Clarisonic da gaveta e comecei a usar ele diariamente. Então eu tô usando... Já faz algumas semanas que eu tô usando, diminuiu bastante, melhorou bastante. E eu vejo que cada vez que eu uso, melhora muito a minha pele. Então assim, gente, é óbvio que você não precisa do Clarisonic. Eu não recomendo o Clarisonic em si. Se der pra usar o Clarisonic, melhor. Que ele é ótimo. Mas... Qualquer aparelhinho, gente, de limpeza de pele... Eu não vou mostrar muito a minha bucha que eu tenho que trocar essa bucha. Tenho que comprar mais bucha. E eu tô usando agora todo dia, então ela tá meio... Sujinha. Mas enfim. O Clarisonic é bacana porque você... Eu faço no banho. Ele não tem problema em molhar. Então o que eu gosto nele é isso. Que eu tô no banho, né? Passando sabonete e tal, shampoo. E eu posso fazer a esfoliação no banho. Isso é bacana do Clarisonic. Eu não sei se outras marcas têm esse... Né? Esse... Essa opção de fazer no banho, né? De ser a prova dada. Mas enfim. É isso que eu gosto no Clarisonic. Então eu resgatei. E eu tô usando ele com esse... Esse esfoliante. Esse esfoliante, na verdade, é um esfoliante pra pés. Pois é. O meu marido gosta muito desse esfoliante. Mas eu sinceramente não acho ele forte, assim. E eu tô... Eu comecei a usar pra passar aqui. Pra minha... Pra minha... Alergia. Ele é da Natura Ecos. Olha, ele tá bem já usadinho. Que meu marido também usa nas mãos. É... Não acho ele, por ser de pé, ele muito grosso. Pelo contrário. Eu acho que algumas... Talvez a minha pele não seja sensível por isso. Porque eu acho que alguns esfoliantes pra rosto eu acho muito leve. Eu não vejo muita diferença. E já com esse eu vejo uma diferença bacana, assim. Eu sinto que as pedrinhas, sabe, trabalham no meu rosto, assim. Então eu acho legal. Então esses dois são os meus favoritos desse mês. Eles têm me ajudado muito. Eles me ajudaram muito com esse problema que eu tive com o blush da Mary Kay. E melhorou muito a minha pele. Muito mesmo. Então esses dois são os meus favoritos. Que é o Clarisonic. E esse esfoliantezinho de castanha da Ecos da Natura. Favoritos. Quero falar do corretivo. Porque, gente, eu não vivo sem esse corretivo. Eu acho esse corretivo o máximo. E o fato dele ser... Se não me engano, ele é vegano. O fato dele ser livre de químicos. Livre de não sei o que. Livre de um monte de coisa. Me faz gostar dele o tempo inteiro. Ele é o corretivo da El. Que eu acho que eu já comentei desse corretivo aqui no canal. Mas, enfim. Esses dias de março tem sido meio corrido pra mim. E na verdade que eu consigo ficar sem tudo no meu rosto. Menos corretivo. Corretivo eu não tenho como ficar. Então, assim. Fora que dura, gente. É sério. Tem uma durabilidade maravilhosa. Então, nossa. Esse com certeza é o meu favorito desse mês. Outra coisa que eu comecei a testar. Do cabelo que eu tô gostando bastante. É esse super óleo. No cabelo não. É a única coisa de cabelo que veio até agora. Não é outra coisa no cabelo, não. Esse é o único produto agora que eu falei. Do cabelo até então. Não tinha falado ainda. É esse produto da Garnier Frutti Super Óleo 8. Ele é liberado pra low pool. Pra quem faz low pool. E, gente. Ele é ótimo. Eu tava entre ele e um outro da Eusebio. E no fim, depois de assistir um monte de vídeo. De meninas falando qual era a melhor. E não sei o que. Acabei optando por esse. Gostei bastante. Talvez quando eu terminar. Eu ainda... Porque eu ainda tô com... Tenho curiosidade do da Eusebio. Eusebio. Ainda tenho curiosidade em saber como que é o da Eusebio. Eu não testei. Esse aqui eu gostei bastante. O meu cabelo, assim, ficou bem gostoso. Ele não fica olhoso. É... Eu sei que tá meio estranho hoje. Mas é que é o último dia antes de lavar. E vocês sabem, né? O último dia antes de lavar é meio estranho. Mas, enfim. Então eu tô gostando muito desse olhinho aqui pra cabelo, tá, gente? Recomendo. E é um dos favoritos desse mês. E pra fechar o mês, assim... Gente, eu acho que esse produto, ele não vai sair nunca de nenhum favorito meu. Pro resto da vida. Então, assim, sempre que vocês verem meus favoritos no YouTube, vai ter sempre esse... Esse produto. Sempre. Que é o óleo de coco. O óleo de coco no meu potinho, né? Que eu... Que eu reciclei. É um potinho, acho que de geleia. Opa, entrou uma música aqui. É um potinho de geleia e que eu uso. Por quê? Porque eu compro óleo de coco de balde. Eu uso óleo de coco na cozinha. Eu uso óleo de coco como hidratante corporal. Eu uso óleo de coco nas crianças. Eu uso óleo de coco em tudo. Então, assim, eu compro de balde de 3 litros. Então eu tenho que ter um potinho pra separar, pra pôr ele no meu banhinho. Eu já... Esse aqui eu já terminei. Já vou pôr o refil nele. Mas, enfim, óleo de coco nunca vai sair dos meus favoritos. Gente, eu uso ele pra humectação do cabelo. Uso ele pra hidratação do corpo. Principalmente agora que eu tô grávida. Na gravidez da Elisa, eu usei o tempo todo óleo de coco. Não me deu nenhuma estria. É... Vou continuar usando. E... E é isso. E é maravilhoso. Pra comida também. É muito mais saudável. Enfim. Sem comentários sobre óleo de coco. E é isso, gente. Meus favoritos foram poucos. Foi aquilo que eu falei. É... Tem coisas que não me convenceram pra pôr nos favoritos. Tem coisas que eu comecei a usar agora. Então... Eu tô voltando com os favoritos. Na verdade, faz vários meses que eu não faço favoritos. Eu tô voltando porque geralmente eu tô fazendo resenha de produtos específicos, assim. E daí eu digo que eu gosto e tal. Então eu poderia tá pondo um monte de outros produtos aqui. Só que eu já fiz resenha. Tem produtos de cabelo que eu uso, amo. Foram meus favoritos no mês. Mas que já tem resenha aí pra vocês. Já tá falando e tudo. Então é isso. Por hoje é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. E se inscreva no canal. Tá bom? Obrigada. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.